O sangue doa esperança Recebe sorrisos, alegria e confiança Quem já doou sabe o bem que faz O coração se alegra pra doar mais Doe sangue regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja a B ou uma B Tem sempre alguém esperando você Doe sangue regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja a B ou uma B Tem sempre alguém esperando você Uma doação pode beneficiar até quatro vidas Por isso é importante que todo doador Continue com este ato de bondade sempre Procure um hemocentro e seja um doador regular Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa Ministério da Saúde, Governo Federal Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas As histórias contadas mais de mil vezes As dúvidas e as primeiras conquistas Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito E o poder que só as mães têm O poder da doação Se você pode Doe leite materno Um pouco do que você doa É tudo pra quem precisa Informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo Ministério da Saúde Governo Federal Paco entre linhas O seu happy hour do esporte Com Rodrigo Lazzarini e André Coutinho Muito bem, boa noite senhores 18 horas mais 41 minutos André Coutinho, tudo bom com você? Quinta-feira 25 de janeiro de 2018 Começando mais um Papo entre linhas Você já até perdeu o número dele, Coutinho Boa noite Rodrigo Lazzarini Boa noite a todos que estão aí na escuta do Papo entre linhas É, se contar desde o começo, Rodrigo Realmente a gente deve estar ali na 20 e pouco 24 É, por aí Mas em 2018 é a terceira edição Já, hein? Já Esse ano vai, a gente chega em 100 Que isso? Fazendo uns 12 programas por semana? É Vamos ver, quem sabe Imagina Bom 27 graus em Ribeirão Preto neste momento Hoje vários assuntos, né? Tivemos a final da Copinha Entre os principais destaques esportivos Qual o seu outro grande destaque que eu tinha além da Copinha? Pô, ia falar da Copinha, cara Você me quebra a perna assim Acontece Bom, grande destaque pra mim aí Desta quinta-feira à tarde É a volta de Gabriel Barbosa Também conhecido como Gabigol A equipe do Santos que o revelou alguns anos atrás Foi anunciado hoje Já fez toda aquela Aquela selfie no Instagram E selfie, aquela conversinha com o Twitter do Santos E o Gabigol tá de volta Vai vestir a camisa 10 do Peixe Camisa 10 que já foi de Pelé Sim Edson Entre outros, né? Entre o menino Ney também Giovanni Ganso, na época boa Vamos falar parabéns pra São Paulo ou não? Claro Neste momento o Gilberto Gil fazendo show no centro da capital paulista Que show, hein? Da hora, hein? Tá lotado Pior que tá lotado lá Gilberto Gil fazendo grande show Gilberto Gil é um excelente músico 464 anos para a cidade de São Paulo Parabéns Parabéns, São Paulo Melhor capital do Brasil Melhor cidade do Brasil Depois de Ribeirão Preto Ah, cara São Paulo ganha, né? Não, Ribeirão é melhor Em que? Ah, não é melhor Mas São Paulo é top também Bom, sem mais delongas Vamos então? Tá véia também Mas tudo bem, é nóis Acontece, né? Hoje iremos ouvir Andrei Violante falando futebol O que você acha disso? Eu acho maravilhoso Então escute para já falarmos da copinha já Futebol Que beleza Beleza Como diria Milton Leite Bom, para quem não sabe Ou quem estava fora do mundo O Flamengo Clube de regatas do Flamengo Do Rio de Janeiro É tetracampeão Da Copa São Paulo Júnior De futebol Partida realizada hoje Na cidade de São Paulo No Pacaembu Num calor Das 10 horas da manhã Aí faltou Teve até menino Com 17, 18 anos Que não aguentou Mas também Um calor Absurdo Coutinho Tive colegas Que estiveram no Pacaembu Hoje pela manhã Falaram que estava muito quente Mas aquela festa Maravilhosa, né? A final da copinha Com mais de 30 mil pagantes Vamos falar depois Os números certinhos Mas eu queria ser o destaque O Flamengo Só dar uma recapitulada O Flamengo fez um gol Aos 2 minutos de jogo Um gol relâmpago Cruzamento Na área Depois de um escanteio E depois só deu São Paulo Principalmente no segundo tempo São Paulo Absurdamente Finalizou 23 vezes Ao longo do jogo 23 vezes E o Flamengo Apenas 5 Então São Paulo Teve um absurdo Assim Toda hora Chegando 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 E o Flamengo Foi cirúrgico Com 5 finalizações 1 gol E o título Acho que você matou Na palavra cirúrgico O Flamengo Começou a partida Do jeito que queria Achou um gol Com 2 minutinhos Gol do Wendel Camisa 9 Da equipe Que Substituía O Vitor Gabriel Vitor Gabriel É considerado O melhor jogador Desse time do Flamengo O artilheiro O craque Ele é chamado De novo Adriano Pela torcida do Flamengo O imperador Sim Ele deve fazer várias festas No momento Porque Ele é forte Rápido Habilidoso E Ele não disputou a final Porque tomou o cartão amarelo Na semifinal Comemorar um gol Contra o Português Beleza Começou um a zero Para o Flamengo Tudo o que queria Só que é o seguinte Cara O São Paulo Era o melhor time Da copinha Disparado Tivemos a oportunidade Inclusive de assisti-lo Aqui em Ribeirão Preto Exatamente Eu não falo por nomes Tem o Toró Tem o Elinho Igor Gomes Camisa 10 Mas Eu não falo nem por nomes Mas Time mesmo O Jardini fez um time competitivo Com uma Base muito sólida Tá ligado É O time que assim Joga pra cima É muito entrosado Tinha várias jogadas ali Ensaiadas Algumas jogadas já manjadas Pelo próprio time E claro As vezes dependia um pouco Da individualidade do Toró Do Elinho Que ganhou a titularidade Nas quartas de final E Mas assim Era o melhor time Disparado Então Se a gente assistiu Quem assistiu o jogo Percebeu Que o São Paulo Fez o jogo dele Bateu o jogo inteiro E foi assim Em todos os jogos Desde o primeiro Aqui em Ribeirão Preto Até a final Em todos os jogos O São Paulo Teve mais posse de bola Finalizou várias vezes Ao gol Só que dessa vez Infelizmente Para eles O goleirão Iago Tava inspirado Não é a toa Foi o melhor jogador Da partida Defesas difíceis Exatamente 6 de 7 é muita coisa Foi eleito o melhor jogador Da partida E o time do São Paulo Não conseguiu furar O bloqueio da defesa Do Flamengo Mas Igual você falou 23 finalizações 60% de posse de bola O São Paulo Era o melhor time Foi o melhor time Da competição inteira Só que no momento Chave Não soube Matar Não soube Reagir Contra A forte defesa Do Flamengo E também Ao Sair atrás Do placar Já o Flamengo Rodrigo Também tem um time Muito bom Sim Tanto que no começo Do campeonato Eram 4 os favoritos Flamengo São Paulo Palmeiras E Corinthians Correto O Corinthians dos 4 Era o mais fraco E o Palmeiras Era o favorito Acho que o principal Principal ali Acabou perdendo Para a portuguesa O Flamengo Fez uma copinha Muito forte também Tem uma Um elenco Muito Promissor Eu diria E a equipe Está dando Muita oportunidade Para esses moleques No profissional Você vê que Tem muito jogador Que já atuou No campeonato carioca Naquela vitória Contra volta redonda Exatamente E ganharam também Ganharam a partida Sim Tem muito moleque Eles se destacando O Flamengo Ele não era um time Igual o São Paulo De controle De jogo Um time que Jogava o tempo inteiro Em cima Que Realmente Tomava conta E Abafava o adversário No seu campo de defesa A gente assistiu Jogos do São Paulo Aqui Você via que o time Não conseguia sair Do campo de defesa O São Paulo Marcava lá na frente Em cima E era o grande diferencial Da equipe E o São Paulo Saia jogando Da defesa Exatamente A gente até comentou No jogo que a gente foi Contra o Cruzeiro Que o Cruzeiro Marcava muito em cima E o São Paulo Conseguia sair Jogando tranquilo O Flamengo Hoje foi o São Paulo Nisso Foi o grande diferencial Ele conseguiu Marcar em cima O time do São Paulo E a bola chegava Um pouco mascada Lá na frente Para o Igor Gomes Para o Toró Para o Elinho Que não conseguiram Trazer assim Muito perigo E quando conseguiam O goleirão Iago Estava lá E foi o grande Herói da partida Espetáculo Só pra gente Recapitular Antes da gente Falar mais um pouquinho Do jogo O São Paulo Foi líder Do grupo 10 Então o grupo aqui De Ribeirão Preto Que era composto Pelo São Paulo Pelo Botafogo Aqui de Ribeirão Cruzeiro do Distrito Federal E o Sergipe Então o São Paulo Saiu invicto Da fase de grupo Com 3 vitórias Em 3 jogos Depois Eliminou a Chapecoense Pela vitória 2x0 Ganhou do Botafogo Aqui de Ribeirão Por 1x0 Eliminou o Cruzeiro Também por 1x0 O Vitória 4x3 Nos pênaltis Depois de empatar Em 2x2 No tempo normal Vitória em cima Do Internacional 6x5 Também nas penalidades Depois de empatar Em 1x1 E até chegar na final O Inter A gente lembra Que foi o jogo Da semifinal Já o Flamengo Fazia parte Do grupo 21 Que jogou Lá em Barueri O grupo Era composto Pelo Oeste Pelo próprio Flamengo De Paraná E a Emoré Do Rio Grande do Sul O Flamengo Terminou a fase De grupos Também na liderança O Flamengo Foi um campeão invicto A gente tem que destacar isso Isso Ele Mas para falar a verdade Rodrigo Na Copinha É muito difícil Ser campeão Sem ser invicto Sem ser invicto Porque você perde um jogo Você praticamente está fora É Bom No mata-mata O São Paulo Eliminou o El Esporte Por 5x0 Curitiba por 1x0 Aldax por 1x0 Havaí por 1x0 E a Portuguesa Aquele jogo Inclusive Que a gente estava aqui Assistindo e comentando Por 3x2 Foram Foram placar Foram placar Bem apertados O Flamengo Mas conseguiu a vitória Foi o que você falou Impôs o jogo E manteve Exatamente o que aconteceu hoje Fez o gol E propôs a defesa Conseguiu Defender muito bem E sair para o jogo No contra-ataque Exatamente O que o Flamengo propôs Na partida de hoje Foi Vamos aguentar o São Paulo Vamos segurar lá atrás A gente acha um gol Achou com 2 minutos de jogo Então O resto do jogo Foi só segurar E conseguiu segurar muito bem A defesa do Flamengo Hoje foi Perfeita Os dois zagueiros ali Se destacaram Eu não lembro o nome Daquele Que machucou o nariz Foi Patrick Não foi? É Patrick Eu acho que hoje É Diego Eu tenho a escalação aqui Eu vou confirmar para você Olha a escalação Enquanto eu digo Público e renda Excelente no Pacanhebu Hoje né A gente viu No ano passado Também Quando o Corinthians Enfrentou o Batatais Pacanhebu lotado A torcida de São Paulo Não fez diferença Lotou também E tinha muitos torcedores Do Flamengo Pessoal saindo De ônibus do Rio de Janeiro Para estar nas arquibancadas Público pagante Então 30.794 Uma renda bruta De 829.760 Que beleza A federação Lucrou bem né Lucrou Bastante Dessa vez O presidente Não roubou a medalha Derrubaram o presidente Do Flamengo Coitado Coitado O careca Cabelo branco Agora só confirmando Os dois zagueiros Do Flamengo Dantas e Patrick Eu quero destacar Alguns nomes Rodrigo Das duas equipes Do lado do São Paulo Que merecem muito Ganhar uma chance No profissional Ainda mais agora Que a equipe Está realmente Apostando E moleque O Igor Igor Gomes Camisa 10 Fez uma baita copinha Todo mundo chama ele De novo KK KKzinho né Eu achei que parecido Parecido Tem uma arrancada boa É muito habilidoso E bate muito bem De fora da área Sim Agora Para mim O craque Toró Toró Não tem nem como Monstro Está pronto para jogar No profissional É extremamente habilidoso É rápido Sabe driblar Sabe Não tem aquele negócio De Como posso falar Ele não é aquele jogador Que faz muita firula Ele é o drible Objetivo Para dentro do gol Para cima Para cima do adversário Para ir para dentro do gol Correto E também sabe finalizar Muito bem Tanto que foi Artilheiro do time E o Elinho O Elinho tem 16 anos De idade Ainda Já jogou Na seleção sub 20 Do Brasil E Corre Foi espetacular E esse corre Porque esse moleque Jogou nesse campeonato Hoje Ele entrou ali Como titular Foi a principal Válvula de escape Do time Fez todas as jogadas Pela direita É muito liso O moleque Magrelo Assim rápido Corre demais Aquele jogo contra o Cruzeiro Ele entrou e mudou O panorama do jogo Ele é liso demais Camisa 11 Do São Paulo Tem o Anthony Anthony Eu gostei muito dele Bom jogador também Ele entrou no segundo tempo No lugar Inclusive do Elinho Que estava com câimbra Então Foi aquilo que eu falei No começo O calor De manhã Elinho sentiu No segundo tempo A gente lembra Que na copinha Eram permitidas 6 substituições O São Paulo Fez as 6 Então acabou o jogo Com mais da metade Do time Diferente do que começou Exatamente E cara É aquela coisa Não é porque não ganhou Que vai jogar fora A torcida aplaudiu Pelo contrário Esse time de São Paulo A campanha de São Paulo Foi muito boa também Foi um dos mais fortes Do São Paulo Nos últimos anos Sim É Pra mim só não é mais forte Que aquele que foi campeão Que tinha Lucas Tinha o Rodrigo Caio Sim Se eu não me engano Tinha O Casemiro é antes Mas tinha um outro moleque Também que Depois foi vendido Eu esqueci o nome dele Agora O João Schmidt João Schmidt João Schmidt Entre outros ali Agora o Flamengo Quem que a gente pode destacar Os dois zagueiros Dantas e Patrick O lateral Pablo Joga muito Muito bom jogador Pepe Camisa 10 Pepe inclusive fez um gol No Carioca Na estreia do Flamengo Pepe fez um gol É muito rápido Fora da área Habilidoso E pra mim O Lucas Silva É muito bom também Pra mim o craque É o Vitor Gabriel Camisa 19 Se eu não me engano Que é o novo Adriano Com certeza Vai ter muito futuro Também Vamos ficar de olho Nesta base Dos dois times Correto Beleza Mais alguma coisa A gente mata a Copinha Agora aguarda Para a temporada 2019 Acho que a Copinha É isso aí Que beleza Parabéns Sub-20 Putz Esse ano Bateram o recorde Então vamos ver Capaz ano que vem Ter mais Mais um mundial Sub-20 Vai federação Vamos aí 50ª edição 50 anos de Copinha Tem que ter algo Muito especial Vamos mandar abraço Aqui agora Vai lá Momento Aguila Já né Vinícius Bis Que está assistindo A gente Monstro Também para o Arnaldo Santos Esse mito Precisamos dele aqui Deus Supremo Capitão Maior capitão Da história Amigos da Comunicação Da Unaerp E ele deixou Comentários aqui Que homens maravilhosos Abra o meu mic Que no próximo Papo entre linhas Estarei aí Laza Me engravida Laza Para de babar ovo Da Federação Paulista Quem falou isso? O Arnaldo Não Arnaldo Quem mais está aí? Também quero mandar um abraço Para o Flávio Zeotti Que é da W Sports Um baita comentarista também Um abraço para ele Minha mãe também Está na escuta Um beijão O Douglas Gabriel Grande Douglas Está na escuta O mito supremo Também da Rádio Naerp Também a Gabriela Agnoleto Minha ex-vizinha Porque você mudou agora? Eu mudei Quem mais? A Vitória Junqueira Dias Aqui da faculdade Também um beijo para ela Vamos ver quem mais Aqui está Curtindo e comentando Também a Juliana Saad Curtiu aqui E Alan Rezio Também curtiu Brother meu Um abraço Um abraço aí para você É isso aí Muito bom Muito obrigado a todos Que estão nos acompanhando Coutinho Estaduais né Ontem tivemos Grandes jogos Vitória do Pantera Aqui em Ribeirão Preto Sobre o Novo Horizontino 3x1 Vitória do São Paulo Também né São Paulo desencantou Diga-me Por favor Que hoje De novo Santos fecha a rodada E o Palmeiras Também Joga No Allianz Parque Daqui a pouco Inclusive o jogo E Vamos aí Vamos primeiro Com os resultados De ontem né Vamos por favor Rodada começou com São Caetano Batendo o Linense Lá em Lins Por 2x0 O Botafogo Como você disse Venceu o Novo Horizontino 3x1 Que foi a primeira Vitória E também o primeiro jogo Que o Botafogo Fez gols né E teve até um fato Curioso Que um jogador Do Botafogo Não me recordo agora Quem foi Saiu machucado Foi o Tavares O Tavares Saiu machucado E entrou o Heleno No lugar dele Aí o Heleno Na primeira jogada Se machucou também Beleza Coitado Mas depois ele voltou Não teve nenhum problema O Corinthians Venceu a Ferroviária Por 2x1 De virada né O primeiro gol Foi marcado Pelo Léo Castro Balbuena e Clayson Fizeram os dois Do timão E o São Paulo Também não marcava Foi fazer o seu primeiro gol Aos 84 minutos Ou seja 40 minutos Do segundo tempo Gol do Diego Souza E o Guilherme O Marcos Guilherme Marcou o segundo 2x0 Para o São Paulo Que conquista Sua primeira vitória No Campeonato Paulista Agora Os jogos de hoje Neste momento 32 minutos Estamos com São Bento 1 Bragantino 0 Gol marcado Pelo Flávio Vamos ter As 7h30 Ituano e Santo André Ponte Preto e Santos Lembrando que É torcida única Mas é as Lucarelli E as 9h Palmeiras E Red Bull Brasil Depois da primeira partida O pessimismo Tomou conta Do Santa Cruz A torcida falou Ah nós vamos cair Nós vamos brigar Para não cair Time é ruim Não sei o que Fez uma boa partida Contra o Palmeiras Tu perdeu de 1x0 Porque o time do Palmeiras É melhor Indiscutivelmente Sim E venceu bem O Novo Horizonte Ontem Que deu trabalho Para o São Paulo Então dá para pensar Em coisas maiores Do que lutar Contra o rebaixamento Acredito Acho que com o tempo Com o entrosamento maior O Botafogo Pode brigar Até por classificação Vamos aguardar Muito bem Bom você falou Do Santos Coutinho Que joga daqui a pouco Contra a Ponte Preta Chegou o novo reforço Você já tinha adiantado Nos nossos destaques Gabigol voltou Para O Litoral Paulista Vai vestir a camisa 10 do Santos E aí Eu não entendi Vou confessar para você Gabigol foi uma temporada fora Péssima passagem Pela Inter de Milão Horrível pelo Benfica E aí Foi precipitada A venda dele Não De forma alguma Eu acho que ele teria De cair até antes O cara foi campeão olímpico Mas ele não conseguiu Desenvolver o jogo dele O problema dele Pelo que dizem É ego Ego e extra campo Baladas Mulheres Bebidas Dizem que ele se acha demais Tem cara E que Não treina direito Que Não está muito ligado Gosta de sair Não digo nem balada Mas gosta de sair muito Tomar uma Não sei nem se bebe Mas É o que dizem E na Inter Ele praticamente Não jogou Para falar a verdade Ele jogou acho que 60 minutos 90 minutos Fez um gol Um belo gol E no Benfica também Jogou ali Um jogo inteiro Se não me engano Parcelas de jogos Ele jogou um jogo inteiro Também marcou um gol Agora ele volta Por empréstimo Né Só que o O Peixe Vai pagar A Inter de Milão 1.700.000 euros 700.000 euros Isso dá quase 7 milhões de reais O contrato vai até Dezembro E a ideia É que ele tenha Tratamento de ídolo Quem sabe O Gabigol Não volte A jogar O futebol Que ele demonstrou No Santos Eu acredito Cara Que Aqui De volta ao Brasil No Santos O Gabigol Vai voltar A mostrar seu futebol E vai Vai jogar Pra caramba Vai ser um dos destaques Do ano Esperamos que sim Esperamos essa nova juventude Porque Catar já é logo ali O Hepta Já é realidade É Acho que pra Rússia Ele não vai A não ser que Não Sem chance A não ser que Alguém machuque Tipo Uns dois jogadores ali Que estão na fila Machuquem E o E ele jogue muita bola Agora Mas acho muito difícil É muito improvável Muito improvável É Bom Continuando aqui O nosso assunto Sobre futebol Essa semana tivemos Sorteio dos grupos Da Liga das Nações Europeias Coutinho Antes de eu passar Esses grupos Queria que você Explicasse um pouquinho Sobre a Liga das Nações Europeias Bom Isso aí O que a UEFA fez Desculpa cortar Mas O que a UEFA fez Nos calendários De datas de amistosos Vamos lá Isso daí É uma tentativa Da UEFA De Aumentar A Participação De equipes menores Seleções menores De melhorar um pouco Ali também A audiência Porque tudo é audiência Né cara E Money Money Com certeza Patrocínio Sim E também De acabar um pouco Essa história De amistosos Que realmente Não atraiam Muita gente De vez em quando Você via lá Um amistoso Alemanha Jogou com Azerbaijão E ganhou de 7 a 0 Óbvio Chato Né Sem valer nada Então Eles decidiram Criar essa Liga Também Para ter um pouco Mais de competição Afim também De Além da audiência E tudo mais Para Para as seleções Aumentarem A sua Qualidade A sua Preparação E tudo mais Para que elas Possam chegar ali Nas copas E terem um pouco Mais de Um desempenho Um pouco melhor Para mim Decisão acertada Acredito que a Europa Deveria servir de exemplo Aqui para a América Também E aí Como que fica Como que fica Essa divisão São 65 países 55 países Eles são divididos Em 4 divisões Na primeira divisão São 12 As 12 principais Seleções Da Europa Né Alemanha França Holanda Bélgica Suíça Islândia Portugal Itália Polônia Espanha Inglaterra E Croácia Essa divisão Que eu digo Principal É feita a partir Do ranking Da FIFA Né Correto E do coeficiente Da UEFA A segunda divisão Já tem mais Seleções Também Perdão Também tem 12 A terceira divisão Tem um pouco mais De seleções No caso aqui 3, 7 3, 7 11 E a quarta divisão Que é aquela Que tem as seleções Mais fracas Tem 16 Seleções E o que acontece Elas jogam entre si Nesse período De 2018 A pós Copa do Mundo E 2019 Pós Copa do Mundo Em 2018 Agosto, setembro, outubro As seleções vão se enfrentar Dentro do grupo Ida e volta Então a gente vai ter Um Alemã e França E Alemã e Holanda E França e Holanda Isso Que beleza No grupo Na primeira divisão Os campeões Dos grupos Passam As semifinais Que serão disputadas Em 2019 Aí tem As semifinais normais Quem perder Disputa Terceiro lugar Quem vencer A final Em junho De 2019 As outras divisões Os campeões Dos grupos Sobem As divisões De cima No caso Por exemplo Aqui a Letônia Luxemburgo Azerbaijão E a Macedônia Vencem seus grupos Eles sobem Para a terceira Em contrapartida As últimas Colocadas Desses grupos De primeira Segunda E terceira divisão Por exemplo O Chipre A Estônia E a Lituânia Aqui na terceira divisão Caem Para a quarta divisão Na edição 2019 E 2020 Muito bem Vai ser gostoso Assistir Vai ser muito legal O que você falou A competitividade Vai aumentar Então Isso é Espetacular Bom Bem legal Essa atitude Da UEFA Vamos aguardar Por grandes Confrontos Vamos passar os grupos Para quem Está nos ouvindo Todos os grupos É pelo menos O principal A primeira divisão Vamos ver a Liga A Grupo 1 Alemanha França E Holanda O grupo 2 Bélgica Suíça Islândia Grupo 3 Portugal Itália Polônia E o grupo 4 Espanha Inglaterra E Croácia Aí tem algumas Outras seleções A Suécia E a Rússia Que estão na Copa Do Mundo Estão na Liga B Na segunda divisão País de Gales Dinamarca Também A Dinamarca Também está na Copa A Grécia Que disputou Algumas Copas Do Mundo Ultimamente Está na terceira divisão Na Liga C É realmente É uma divisão Ali bem Diferenciada Muito bem Que beleza Vai ser muito Legal Eu acho que Tem tudo aí Para dar Certo Esta nova Competição Chamada Grupo da Liga das Nações Europeias Coutinho O Leeds United Lançou um novo escudo E causou uma Repercussão Não muito Agradável Entre os Torcedores Realmente Eles lançaram Um novo escudo Ontem Nas suas redes sociais E acabou Caindo em desgraça O escudo Para falar a verdade Ninguém gostou Nenhum torcedor Ninguém que acompanha O futebol Acabou gostando Do escudo Para quem Conhece O Leeds United De hoje Está na segunda divisão Da Inglaterra Mas já é uma equipe Que disputou Muitas vezes A Premier League A Premier League Já foi vice-campeã Da Copa da UEFA Sim Que é uma grande coisa Então assim Já teve Grandes jogadores Como Hill Ferdinand Zagueiro da seleção inglesa Mark Viduca Harry Kirill Entre outros jogadores Também aí Em seu elenco E eles resolveram Lançar um escudo novo Através de uma pesquisa Então a pesquisa Te deu algumas conclusões Os torcedores Estão otimistas Quanto ao futuro do clube A maioria Não se identifica Com o escudo Atual Que é aquele azul e amarelo A torcida não tem medo De mudança O Leeds United Tem um passado recente Turbulento Mas um futuro brilhante E a maioria acredita Que um novo escudo Pode ser um poderoso Sinal de mudança Porém Quando eles criaram O escudo Eles fizeram Um escudo Vermelho Rosa Não é amarelo E azul mesmo Só que eles fizeram Um escudo Num formato ali Padrão E botaram Um cara Com a mão no peito Tipo uma saudação Do torcedor Escrito Leeds United Todo mundo zoou Cara É ficou Eu vou ser sincero Ficou ridículo E todo mundo zoou O Zenit Da Rússia Fez uma Campanha lá Acho que de sócio Torcedor Botou uma cópia Do escudo Com um joinha Um Paz e amor O O Aston Villa É Fez uma O anúncio Da partida Entre as duas Equipes E colocou Os nomes Do Pro Evolution Soccer Quando não é licenciado Das duas equipes E o escudo Do Aston Villa Do Pro Evolution Soccer Que não é o escudo Certo né Então assim Foi bem zoado E hoje O Leeds United Anunciou que desistiu De utilizar Esse escudo novo Por causa Das piadas E tudo mais E que Eles vão Voltar A fazer um estudo E voltar A buscar Um novo escudo Lembrando que isso Aconteceu também Com outras equipes Da Inglaterra E até aqui no Brasil O Everton Uma vez Ele lançou Um escudo novo Do nada Assim De uma temporada Para outra E A torcida Não gostou Foi muito criticada E aí Depois de uma temporada Utilizando esse novo escudo Eles tiveram Que mudar Fizeram uma votação Entre os torcedores E decidiram Um novo escudo E recentemente Aqui No estado De São Paulo O Grêmio Catando Vence Mudou o escudo Também Tirou a bruxinha Que é tão famosa Botou um leão E mudou totalmente Todo mundo caiu em cima E com isso também Tiveram que voltar O escudo antigo Exatamente Acredito que o Lides Agora vai Fazer uma nova votação Para estar acontecendo Esse novo escudo Podiam fazer um concurso Ou deixa a enquete Vai votando pelo Instagram Ou deixa o outro mesmo É o que acontece Bom meu querido Couto Fechamos a parte de futebol Então? Agora sim Agora futebol Já era Futebol já era Um abraço ao nosso querido Gil Santiago Por que Gil? São Paulinho Hoje não foi Campeão Falamos muito da copinha Hoje no começo do programa Foi mal Aquela defesa Parece que não sai do chão Parece a defesa do São Paulão O time principal Não é? E eu vou te falar uma coisa O goleiro do Flamengo Fez um partido excepcional Eu não assisti Não confesso que não assisti Os melhores momentos Mas segundo os comentários O cara é fera Foi o melhor em campo Olha Mas Gil Tem muito que Ficar feliz com o time do São Paulo Tem muito moleque bom Exatamente Quase 25 finalizações em São Paulo Apenas 5 do Flamengo O que você acha? Números não ganham o jogo É um massacre Tá certo Bom programa pra vocês Muito obrigado Nosso querido Gil Santiago Aqui Marcando presença No estúdio da Rádio Naer Para agora 19 horas mais 13 minutos Coutinho Vamos falar de basquete Agora então um pouquinho Vamos Vamos falar de basquete Escute 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 Basquete Beleza O cara atrapalhou Na hora que o Andrei Foi falar Tranquilo Ficou emocionado com visitas Aqui no estúdio Coutinho Sim Novos alunos aí Pra nosso curso Tão maravilhoso Passeando Passeando pela universidade De Ribeirão Preto É uma responsabilidade nossa Fazer com que eles Me inclua fora dessa parça Fazer com que A gente Com que eles Assinem o contrato Ok Coutinho Falando de basquete Vamos falar da NBA Rapidinho Eu gosto da NBA Rapidinho Porque Saíram os A gente passou né No último programa Os jogadores Que foram selecionados Titulares do All Star E aí saiu Nesse meio tempo Os reservas Do All Star Que inclusive Acontece hoje O draft A seleção Entre Lebron James E Stephen Curry Vai ser muito engraçado De assistir Não teremos transmissão Pro Brasil Infelizmente Apenas Para os Estados Unidos No canal No canal da TNT Os reservas O SKN League Podia trazer Então Mas isso aí Não tem os direitos De transmissão Complica Bom Os reservas Do lado leste Tiveram algumas intrigas Aqui Al Hallford Do Boston Celtics Kevin Love Do Cleveland Cavaliers Chris Tapps Porzingis Do New York Knicks Kyle Laurie Do Toronto Raptors Victor Oladipo Do Indiana Pacers Bradley Bill E John Wall Do Washington Wizards Sentiu falta De alguém aqui Coutinho? Dwayne Wade Cara Dwayne Wade Ok Mas eu vou falar uma coisa Pela primeira vez Assim Nos últimos 50 anos Ou que eu me lembre Um time Que está no top 4 Da conferência Não manda Um jogador Para o All-Star E este É o meu querido time O Miami Heat O Miami Heat É o quarto colocado Pô, o Ração White Side Podia estar, né? O Miami Heat É o quarto colocado Na conferência Leste E não Vai ter Nenhum representante Já os reservas Do lado oeste Lamarcus Aldridge Do Spurs Draymond Green Carl Anthony Towns Clay Thompson Damian Lillard Do Porton Trail Blazers Jimmy Butler Do Minnesota Timberwolves E Russell Westbrook Do lado do oeste Reserva Agora eu vou falar uma coisa Cadê o Paul George? Cadê o Chris Paul? Cadê o Kawhi Leonard? O Kawhi Leonard não jogou ainda Tá machucado Mas ele é bom Ele é o melhor do mundo Pra mim Nossa, pouco clubista Cara Vou ser bem sincero com você O time do oeste Tá muito melhor Mas então É que não vai ser Não vai ser assim Não vai ser assim Mas se tivesse um jogo Oeste e Leste Oeste Vinha massacrando Nos últimos tempos A gente lembra, né? Que esse será o primeiro ano Que isso vai acontecer Inclusive De não ser Conferência contra conferência Então Vale ficar de olho Vai ser bem legal Esse All-Star Game Que vai acontecer Em Los Angeles O que foi divulgado Hoje também Foram os jogos Né? Dos calouros Dos novatos Ah, lembrando que o Lebron Escolhe primeiro O Lebron escolhe primeiro Porque teve mais votos E quem será Que ele vai escolher? Bom As bolsas de Las Vegas Dizem que é Kyrie Irving Imagina? Eu escolheria o Kyrie Eu escolheria o Kevin Durant Ah, mas se eu fosse o Lebron Eu escolheria o Kyrie, cara Não Os dois jogaram Muito tempo juntos Então, vai ser legal Vamos ver, né? Las Vegas abriu em alta Essas apostas aí O Curry, com certeza Se sobrar o Durant Vai ser o Durant Se ele não pegar o Durant Ou o Lebron Ele vai pegar o Durant O Coisa vai pegar Veremos 10 horas da noite hoje Como eu tava dizendo Saíram as listas Dos novatos também, né? O Rising Stars Que eles chamam Não apenas jogadores De primeiro ano Tem outros Segundo ano Terceiro ano Time Mundo Contra o time dos Estados Unidos Jogadores estrangeiros Contra americanos Time dos Estados Unidos Muito bom, inclusive Começando com ele Lonzo Ball Do Los Angeles Lakers Bom, hein? Cracaço de bola Aqui tá por ordem alfabética Então tu começa pelo Ball Malcolm Brogdon Do Milwaukee Bucks Jalen Brown Jalen Brown Jalen Brown Desculpa Vem jogando muito No Boston Celtics Esse é bom mesmo Chris Dunn Do Chicago Bulls Gostava muito De assistir ele no College Em Providence John Collins Do Atlanta Hawks Brandon Ingram Do Lakers Caio Kuzma Do Lakers Esse é craque Donovan Mitchell Do Utah Jazz Que vem jogando muito Dennis Smith Jr. Do Dallas Mavericks Jason Tatum Do Boston Celtics Fecha a lista Do time dos Estados Unidos Diga-me, Coutinho Lakers aqui Com três jogadores Ball Ball Kuzma É um time muito novo E você vê que dois deles estão se destacando muito Que é o Kyle Kuzma e o Brandon Ingram Sim O Lonzo Ball Que foi a segunda escolha Até agora Melhorou Melhorou Já deu a cota da família Ball Mas até agora não jogou nada Chega da família Ball E o time mundo, Rodrigo? O time mundo Começa com ele Bogdan Bogdanovic Crack Esse joga demais Do Sacramento Kings Dylan Brooks Do Canadá Que joga no Memphis Grizzlies Joel Embiid Esse é meu ídolo É meu ídolo Eu disse não pra Rihanna Do Twitter Do redes sociais Buddy Hill Um dos meus jogadores favoritos Tá jogando bem também Da Bahamas Joga no Sacramento Kings Larry Markman Do Chicago Bulls Da Finlândia Jamal Murray Do Denver Nuggets Da seleção do Canadá Frank Nitlikina Da França Jogador do New York Knicks Domanta Sabonis Do Indiana Pacers Que é da Lituânia Filho do Sabonão Eles são campeões, né? Quem? A Lituânia foi campeã europeia? Não Foi a Sérvia Com Luka Dantic E Goran Drajek A Lituânia foi Mas a Lituânia chegou até Chegou 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 em quinto Ou alguma coisa assim Quinto ou sexto Eu nos confundi Então eu achei que a Lituânia Tinha sido campeã Não Sérvia foi Dario Saric Do Philadelphia 76ers Da Croácia E Ben Simmons Da Philadelphia 76ers Da Austrália O Ben Simmons Inclusive chegou Numa marca Que poucos conseguiram Nem Michael Jordan Ele chegou a cinco Triplos Duplos Na temporada O caluro Com esses números É absurdo Então Vamos ver Qual que vai ser O rolê Vai ser mundo Contra Estados Unidos Mundo contra Estados Unidos O time mundo vai ganhar Eu acredito que sim Tá bem melhor Joel Embiid Bogdan Bogdanovich Ben Simmons Vai ser bom Só os três aí já Destroem o time mundo Vai ser legal Essa partida Acontece na sexta-feira Coutinho Lebron James Foi um jogador mais novo A atingir Trinta mil pontos Na carreira Muito bom Isso a gente tem que destacar O cara é O Lebron James O cara é monstro O top 3 aí Da história Top 5 A gente pode discutir Outro dia Isso daí Eu trago pra você Qual seria seu top 3? Não Isso eu não Eu não revelo Mas Lebron James Tá chegando lá Nunca chegar Nunca será top 1 Nunca será Nunca será Jordan Nunca será Jordan Mas eu vou trazer No próximo programa Eu trago meu top 10 Que é bem polêmico Inclusive Ok? E deve ter Vlade de Ivok Verá Verá Aguarde Deve ter Ray Allen Não Ray Allen Saudados do Milwaukee No Miami Heat Mas não Falando da bola laranja Ainda aqui no nosso Brasilzão De meu Deus Hoje tem Apenas uma partida Do NBB Vitória Encara a Liga Sorocabana Às 20 horas E 30 minutos Não teremos transmissão Dessa partida hoje Porém Amanhã Joinville Caxias Lá No Sul Meu amigo Ricardo Bugarelli Estará comentando Esse jogo No Twitter Narração do Gerson Também Então o NBB Hoje e amanhã Com grandes jogos E no sábado O clássico Que a gente já tinha falado Aqui Grande jogo Entre Flamengo Vasco Na Arena Carioca 1 Transmissão 2 Para o TV E da Band Às 14 horas Isso é correto? Eu acho que o Flamengo Vai Você acha? Eu tenho certeza Passar o trator E falando em Flamengo Hoje o JP Batista Pivô do Flamengo Deu uma entrevista Dizendo que espera Uma rivalidade sadia Ali com o Varejão Pela vaga de titular Correto Eu só digo o seguinte O cara vai esquentar Muito o banco Para o Varejão Acontece Acontece Isso é bom Ele Inclusive Também O Olivinha Deu uma entrevista Para o Rafael Rezende Do Garrafão Rubro Negro Falando Da expectativa De jogar com o Varejão Do encerramento Da carreira Do Marcelinho Está lá no Globosport.com Dentro do blog Do Garrafão Rubro Negro Entrem lá Acessem Baita entrevista Rafael Rezende Um abraço Para ele Inclusive no Rio de Janeiro Coutinho Amanhã Falando da bola Laranja ainda Começa a Liga das Américas Liga das Américas Do Grupo B Tem dois times brasileiros Nesse grupo É dois times brasileiros Mogi E Paulistano Duas forças Aqui do Do estado De São Paulo As oito horas E quinze minutos Mogi Enfrenta o São Lourenço Da Argentina Com transmissão Do Esporte TV Esse jogo E as 22h30 Dez e meia Da noite Paulistano Encara o Espanhol De Talca O campeonato Está sendo disputado Lá em Talca E no sábado Tem o clássico Paulistano e Mogi As oito e quinze Da noite Vamos ficar de olho Né? São apenas três equipes brasileiras Na Liga das Américas Mogi e Paulistano E o Bauru Que está no grupo D Mas como é Jogos São regionais São localidades Os grupos se enfrentam Entre eles Em datas separadas Então o Bauru Só jogará No dia 11 de fevereiro Até lá Traremos Informações E o Brasil Sempre Acaba se Se ferrando Né? Nessas competições É meio difícil Teve uma dominância Teve um ano Que Bauru Mogi Foram campeões Mas Tinha um time O ano passado Por exemplo O Brasil não disputou Por conta daquela A sanção da FIBA Em cima da Confederação Brasileira Mas tinha um time argentino Que era muito bom Ganhava sempre Guaros de Laras Isso Esse mesmo Nate Robinson Chegou a jogar lá Uma beleza Lembro que jogava Contra o Ribeirão Mas o Guaros de Laras Não é da Argentina Time de Ribeirão É da Venezuela Não Mas tinha um da Argentina Que eu estou falando Sempre pegava O time de Ribeirão E ganhava Pesquisarei Pesquisarei Então Tarefinha Para Segunda-feira Próxima aula É Pesquisar E trazer o top 10 Que eu vou trazer O meu top 10 Da NBA também Já estou ansioso Bom Vamos falar agora Do que você quer Vôlei Para a gente passar A informação Do Vôlei Ribeirão Que joga Faz a sua estreia Na Superliga B Aqui em Ribeirão Preto Antes Escute Escute O nosso querido Boletim Esportivo Com Ele Andrei É o cara É o cara Que a gente tem que Ouvir sempre Só escute Coutinho Boletim Esportivo Você é louco Que homem Conte-nos sobre Essa troca de ingressos Por favor Bom Começou hoje Então A troca de ingressos Para a segunda partida Do Vôlei Ribeirão Na Superliga B Que é A estreia em casa E é o seguinte Começou hoje As duas horas O jogo vai ser Contra o Monte Cristo De Goiás No sábado A partir das 5 horas Da tarde Um quilo de alimento Não perecível Por um ingresso Cada pessoa pode trocar Até dois ingressos Então gente Não adianta Chegar lá Com 10 quilos De comida Olha eu quero Dez ingressos Você pode até Dar os dez quilos Mas só vai pegar Dois ingressos Tá bom Não pode Isso foi feito Justamente para evitar Que muitas Que as pessoas Pegassem muitos ingressos Acabassem com O ingresso rápido E muita gente Que queria Que não conseguisse Então Era complicado É Ficaria muito complicado São 5 os pontos De troca Cava do Bosque Ginásio Gavino Virts Lá na rua Camilo de Matos 627 O fundo social De solidariedade Fica na Cerqueira César 383 A Muraca Sports Que fica na Caramuru 580 Fórmula Academia Na Garibaldi 999 E o Salute Restaurante Na Camilo de Matos 1721 Lembrando que No primeiro jogo Ribeirão venceu Brasília Por 3x7 A 0 E é cotado Como um dos favoritos A uma das vagas Na Superliga Do ano que vem Vai ser muito legal Se Ribeirão Conseguir a classificação Né Coutinho Como a gente já disse No último programa Ribeirão está precisando De um outro esporte Além do futebol Do Botafogo Na primeira divisão Do Paulista E na Série C Do Brasileiro Algum outro esporte Para a população Poder interagir Depois do time De basquete Do COC Não teve mais nada Assim Você disse do ciclismo Mas o ciclismo Não tem como assistir É difícil Não tem como assistir Exatamente Porque as provas Do ciclismo Elas são em várias cidades E Não é um esporte Que você assiste Por exemplo O vôlei Futebol Que você vai no ginásio Assiste Não É um circuito Que você não consegue assistir Tudo Mas quem acompanha Torce Beleza E Também é pouco divulgado O ciclismo Essa é a grande verdade Eu acho que deveria ser Mais divulgado Agora O vôlei É o Talvez o segundo esporte Do Brasil Hoje Com certeza Depois do futebol Então Se Ribeirão Tiver um representante Na elite Do vôlei Cara Imagina Como que a cidade Não vai crescer Muito legal No esporte Muito legal Tem que ter A gente tem que torcer Sempre Bom Falando aqui Um outro destaque Agora A gente pode falar Um pouquinho das Olimpíadas de inverno Que estão para começar E hoje O Comitê Olímpico Internacional Metiu uma nota Dizendo que os torcedores Estão liberados Para levarem bandeiras Da Rússia Para as arenas Dos Jogos Olímpicos Lá em Pyeongchang Na Coreia do Sul No entanto A entidade fez uma ressalva De que outras sanções Podem ser impostas Ao país Caso sejam detectados Protestos organizados Então A torcida pode levar Bandeira Torcer Mas nada de Causar Nada de chegar lá Ankov A gente lembra Que a Rússia Foi banida Das Olimpíadas de inverno Por conta de um escândalo De doping no país Então Somente atletas Considerados limpos E selecionados Pelo COI Que é o Comitê Olímpico Internacional Terão direito De competir Mas sem defender A bandeira Rússia Nem ouvir o hino nacional Então Eles serão considerados Como atletas Olímpicos Da Rússia A gente já disse isso No programa passado Vai ser estranho Imagina um atleta desse Ganha e não vai poder Tocar o hino da Rússia Deve ser complicado Para eles Mas faz parte Faz parte Acontece Bom Eles fizeram É igual o O carinha lá Que foi preso agora O Da seleção americana De ginástica O técnico de ginástica Fez a besteira Para não falar outra coisa Tem que pagar Fazer o que? A Rússia não tinha O esqueminha lá De doping Então eles que paguem Eles que sofram as sanções Inclusive A gente falou sobre o cara lá Esqueci o nome dele agora Nasser Pegou cento e tantos anos Bem feito Ninguém mandou fazer caca Abusar das mocinhas lá De 12 anos Aí se ferrou agora Tá certo Tem que se ferrar mesmo Muito bem Bom É Quer mais polêmica? Mais polêmica? Vamos falar de polêmica agora Vamos? No vôlei também Vôlei então É Essa polêmica tá sendo assim Discussões de Whatsapp Tá sendo Bem Bem Assídua E eu vou dar a minha opinião Ao final da nota Coutinho e você Talvez discorde De mim Ok? A participação de transgêneros No esporte Tem sido um tema constante Né? Em rodas assim De conversas Tudo que a gente faz aqui Por quê? Tiffany Né? Ou Rodrigo Vamos falar Vamos falar Tiffany Seu Xará Né? Jogadora da equipe do Bauru Na Superliga Feminina de Vôlei Tem dividido opiniões Entre próprios jogadores As jogadoras, né? E especialistas Na quarta-feira Famosa ontem A Federação Internacional de Vôlei Reuniu a sua comissão médica E ratificou A inclusão De atletas Transgêneros Na modalidade Tá? Então assim A Federação Internacional Tá fazendo isso O que acontece? Atualmente, segundo as regras do COI Do Comitê Olímpico Internacional Homens trans Podem participar de competições masculinas Sem restrições Mulheres trans Precisam Preencher quatro condições Para disputar competições Femininas Certo Então assim Essa inclusão de gênero Ainda vai trazer Muita discussão Quando se Chegar no âmbito Olímpico Acredito eu A gente tá falando De Superliga Que é o maior campeonato de vôlei do Brasil E já tá causando toda essa polêmica O que que na verdade foi? A comissão de médicos da federação liberou Então o que que a gente vai falar? Vai xingar a federação de médicos que liberou? Ou não Eu só acho Tá uma opinião própria minha O pessoal pode até ficar meio pistola agora Coutinho Eu assisti dois jogos do Bauru E ela tem uma enorme vantagem Cara Ela faz Ela joga sozinha Ela fez Num jogo que eu assisti mais de 25 pontos 25 pontos é um 7 no vôlei E assim Era a bola que ela defendia Atrás da linha dos 3 Atrás da linha dos 3 Levantava e ela cortava Atrás da linha dos 3 Então assim A gente sabe que ela nasceu homem E o homem leva uma vantagem óbvia em cima da mulher Em competições e esportes Por mais que ela Isso é científico viu gente Não é preconceito Não é machismo essas coisas É científico Muito obrigado E outra coisa Você falou aí do Desculpa eu te cortar Não, por favor Mas Ai meu Deus Sua caiu o microfone A Tiffany Ela virou mulher Ela fez a cirurgia Ela passou a tomar os hormônios Depois de adulta Rodrigo A gente tem que levar isso em conta também Agora continua o seu raciocínio Não E meu raciocínio é esse É assim Cara Tem espaço para todo mundo Tem Eu já vi Homens jogando com mulheres Não em nível Que eu vou falar de competição Porque ali é uma competição Ali são jogadores São atletas profissionais Mas foi o que você falou Ela fez essa mudança Nada contra Cara Cada um é livre Escolhe o que faz A gente tem essa Hoje essa possibilidade De não ter mais a cabeça quadrada De que o mundo tinha Há 50, 100 anos atrás Exatamente Só que Foi o que você disse Cientificamente Ela leva uma vantagem Em cima das meninas Jogadoras Jogadoras Reclamaram Falaram Meu Ela é diferente É absurdo Assiste Quem puder Quem tiver afim De entender melhor a polêmica Bauru está sempre na TV Por conta dela Bauru perdeu Dois dos últimos Perdeu dois de cinco jogos Que ela não jogou Venceu quatro de seis Que ela estava Números Ok Aí você pega ali Eu até discuti Com um amigo meu Matheus Ribeiro Lá de Uberlândia Um abraço para ele Inclusive E eu conversei com o Matheus Assim Você pega Times ruins Da Superliga Sempre vai ter Uma jogadora Que vai se destacar Né Você pega um time Que não tem Tanto Até por causa Do coeficiente Exatamente A bola assim Ah ela é a melhor Atacante As bolas vão todas Para ela Para uma ponteira Mas o caso da Tiffany É assim Você assiste o jogo Ela força Todas as bolas E consegue Porque Você pega Pega a foto dela A estrutura dela É totalmente diferente A gente fala de hormônio Tudo Mas tem Tem os resquícios Então Eu não sei a sua opinião Não sei se você quer expor Mas é isso Minha opinião Rodrigo É praticamente Igual a sua Cara Eu acredito que Nós temos liberdade Sim De decidir O que a gente Quer ser Se amanhã Eu me ver Como mulher E resolver Mudar Beleza O estado Permite isso E eu acho Que as pessoas Tem que ter Esse direito Essa liberdade Só que O que a gente Não pode Duvidar E negar É que existe Ciência exata No mundo Correto Certo A Tiffany No caso específico dela Não estou falando No caso de Transexuais Geral No caso específico Da Tiffany Ela era Rodrigo E jogou Como Rodrigo Jogou a Superliga Ah inclusive Jogou a Superliga Masculina Jogou a Superliga Masculina E era um jogador Mediano Para ruim Sim Vamos ser sinceros Mediano para ruim Não tinha destaque Sim De repente Ele fez Virou Transexual Virou mulher Virou a Tiffany E é o melhor Jogador Melhor jogadora Perdão Melhor jogadora Disparada Da Superliga A Feminina Que tem Sheila Tandara Tandara Karol Gatas Gabi A Thaisa Não Porque ela está machucada Tem Fabiana A seleção brasileira Praticamente De vôlei Que é campeã mundial É campeã olímpica É campeã da Como que explica isso Entendeu O cara era ruim Vira uma moça Vira mulher E joga melhor Que todo mundo E se for assim Se for assim Ela vai Aí que eu quero entrar A gente entrou na questão Ela vai ser convocada Para jogar a olimpíada É exatamente E aí O que que vão falar O que que a federação Vai falar Quando jogar ali Brasil e Itália Itália Brasil e China As menininhas da China Lá são tudo Magrelinha O que que elas Vão tomar pancada Porrada Da Tiffany Foi o que a gente falou Eu não tenho nada contra A gente não tem nada contra Mas é Ela quis virar Mulher Direito dela Sim Só que é o seguinte Eu acho que Isso deveria ser Mais estudado Antes de Simplesmente Deixar Ela jogar Pelo politicamente Correto Entendeu Sim Porque hoje em dia É Não que eu ache isso errado Mas a galera Tá com esse Politicamente Correto Na cabeça Então Ah ele é homossexual Ah ele é Ela é trans E tem alguns direitos assim Concebidos Sem pensar muito Entendeu Correto Então eu acho que Falta um pouco de estudo Falta um pouco de Assim Você pensar Você ter na sua Você ter um Uma pesquisa Algo que comprove assim Não Ela não tem vantagem Olha A transexual Beleza ela jogar Ela é uma mulher Agora Ela não vai ter vantagem E não é só Tomar hormônio Rodrigo Tem essa questão A Tiffany Por exemplo Ela virou Mulher adulta Já Quando era adulta Se você pega Uma pessoa Um homem Que vira mulher Ali com 17 anos É uma coisa Agora Eu acho que Nesse caso A gente poderia Ficar tranquilo Agora Quando chega Até jogadoras Da seleção Reclamar Aí é algo Que tem que ser visto A Sheila Por exemplo Sim Outro dia Ela reclamou Disse Olha Eu fico muito Preocupada Com isso Porque Abre precedente Entendeu De repente Um Um cara Do vôlei Masculino Que decida Virar mulher Também Resolve Resolve jogar E tem essa facilidade Para entrar Mesmo com uma musculatura Uma vantagem física Para as mulheres Imagina Daqui a alguns anos Se isso Não quero falar Vira moda Porque não é assim Sim Né Mas vai que isso acontece Mais vezes E aí perde a Perde aquele negócio Perde o controle Da situação Exatamente Esse Esse que é o negócio Ela é mulher Para a sociedade A Tiffany Certo Ela é uma mulher Só que Ela já foi homem Então cara É um negócio Muito delicado Tem que ser estudado E tem que ver Como fazer isso Exatamente Os médicos Estão Nessa Briga Continuam estudando Poutinho 19 horas Mais 39 minutos Vamos ficando por aqui Antes Só uma última notícia Anderson Silva Foi retirado do ranking Do UFC Ele está suspenso Desde novembro Por suspeito de doping E o brasileiro Está inelegível Na consideração Desse ranking Oficial Da companhia Do UFC Então Anderson Silva Acredita Declarou que Durante a semana Que vem Ele acha que Vai ter uma resolução Rápida Do seu recente Caso de doping E o retorno Ao MMA Então Anderson Silva Fora do ranking Do UFC Coutinho É isso Vamos ficando por aqui Hoje 19 horas Mais 40 minutos Muito obrigado A todos Que nos acompanharam Amanhã Estamos de volta Amanhã 6 e meia Amanhã 6 e meia Estamos aí Amanhã Mais notícias Mais notícias Vamos trazer aí Alguns prognósticos Para o fim de semana Correto Vamos entrar em mais polêmicas Se Deus quiser Porque a gente gosta E um abraço Gente Até amanhã Quem estiver Nos ouvindo Um beijo Para todo mundo É sempre um grande prazer Falar aqui Nesta rádio Maravilhosa Quero agradecer Ao Andrei DJ Andrei Que está sempre aqui Nos ajudando Também Ao Gil Santiago Coordenador Da Rádio UNAERP Professor de Jornalismo E coordenador De Jornalismo Da UNAERP Ele que sempre traz Sempre busca O melhor Para a faculdade Para o curso E para a rádio Um abraço Para o Gil também Gil inclusive Que esteve aqui Neste estúdio Maravilhoso Que beleza Bom Então é isso Coutinho Amanhã a gente volta Às 18h30 Um abraço Ao nosso querido DJ Andrei DJ Andrei Eu sou o Rodrigo Laverina Violante Que beleza né É assim a vinheta dele Na Penelope Como que é? DJ Andrei Violante O fera Do flashback O fera Bom É Fera sensacional Bom Então é isso Meus queridos Eu sou o Rodrigo Lazzarine André Coutinho Esteve aqui Um beijo a todos E até amanhã Quem doa sangue Doa esperança Recebe o sol